Eu posso até estar aflita Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, Ele proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Salve, Deus proverá Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir aqui a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito Que habita em mim Por teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Por me inspirar Na letra da canção Por cantar agora E sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao parar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolho Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpas que fiquem de pé Nem culpas que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Não há pergolho Não há pergolho Na voz daquele que não criou Pois a palavra É pura É pura É pura É pura Para o que nele crê Nada É Igual Todo O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar Ou Big Ben Pra Disfarçar Pode Alguém Quer Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência Sabedoria E Poder Ó Dá-Me De Beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Ar Já Houvesse Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Crente Ao Ateu Ninguém Explica A Deus Nada É Igual Ao Seu Redor Tudo Se Faz No Seu Olhar O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar O Big Ben Pra Disfarçar O Big Ben Pra Disfarçar Pode Alguém Ter Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência De Toda Ciência Sabedoria E Poder Ó Dá-Me De Beber Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Ar Já Houvesse Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Gentil A O Judeus Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica a Deus e se duvida. Ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica a Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. A dar-me de beber, da água da força e da vida. Antes que o anjo houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus, não. Ninguém explica a Deus. Oh, Deus, Tu és meu Deus. Oh, Deus, Tu és meu Deus. Oh, Deus, Tu és a minha rocha e fortaleza. Aleluia. Se Tu és real. Oh, Deus, Deus. Oh, Deus, Deus. Não importa quem duvide. Oh, Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Oh, Deus, Deus. Aleluia. Oh, ninguém explica a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Onde és? Onde és? Ninguém explica a Deus. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa menor. Malhando o trigo no lagar, estava um homem de família pobre, se achava o menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu quem mandei, então cumpra a missão. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda. Mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar. Mas quem vai falar sou eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e domar dos sonhos teus. Mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender. Conte para o Senhor, Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou o meu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda. Mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar um gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar. Mas quem vai falar sou eu. Então faça o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus. Mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar. Não quiser entender. Conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orar bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem orastória, mas Deus escolheu. Não cantar bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita, pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. O Senhor vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Eu sou humano e não consigo ser perfeito. O Senhor vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita, pede tua atenção. 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 Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou defenente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Lembrar tua mão, me tira do céu. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. O Senhor vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. O Senhor vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor. Me leva além, Senhor. Me leva além, Senhor. Me leva além, Senhor. Amém Tô na estrada, tô diferente Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida Tô falando com o nosso senhor como nunca falei E o melhor disso tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Alguns amigos viraram as costas E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de cafona, me chamou de careta Mas o homem de Deus ele não quer esse dinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por namorada Não vou deixar Jesus pelo dinheiro Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Se eu quisesse deixar Jesus, eu não podia E se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria E se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Vou te esperar Vou te esperar No mar Oh, 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 oh Na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou largar a rede? Que mandou você parar? Que mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Alguém aí Alguém aí A melhor forma Alguém aí Já entendeu O que uma mulher quer dizer O que uma mulher quer dizer O que uma mulher quer dizer Quando se fecha E fica calada E fica calada E eu tenho o que saber A melhor forma De você saber É perguntando ao Criador O que uma mulher quer dizer Pois foi ele Quem arquitetou Esse tão grande mistério Que eu sou Quer me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas No jardim Você e eu Molhar os pés A beira-mar Olhar pro céu Imaginar A gente lá Quer me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas No jardim Você e eu Você e eu Molhar os pés A beira-mar Olhar pro céu Imaginar A gente lá Alguém aí Alguém aí Já compreendeu O olhar De uma mulher Ela fecha os olhos Olhos E mesmo assim Ela enxerga O que ela quer É É A melhor forma De você saber É Perguntando ao Criador Pois foi ele Quem arquitetou Esse tão grande mistério Que eu sou Quer me ver feliz Quer me ver feliz Vamos caminhar Vamos caminhar De mãos dadas No jardim Você e eu Molhar os pés A beira-mar Olhar pro céu Imaginar A gente lá Amorzinho Me ajude aí Amorzinho Me ajude aí Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir Preciso ouvir a tua voz Senhor Fala comigo Se preciso for Com os joelhos Calejados Sigo a clamar De madrugada Até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Com o Davi Eu quero adorar Com o Daniel Eu vou orar Com o Daniel Eu vou orar Com o Ezequiel Eu vou profetizar Com o Davi Eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos Que eu vou vencer É de joelhos Que o céu se abre Deus manda a resposta E me faz entender Que é de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo Se preciso for Com os joelhos Calejados Sigo a clamar De madrugada Até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar Como Daniel Eu vou orar Como Ezequiel Eu vou profetizar Como Davi Eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos Que eu vou vencer É de joelhos Que o céu se abre E Deus manda a resposta E me faz entender É de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar De joelhos Eu vou chorar De joelhos Eu vou suplicar De joelhos A vitória A vitória vem Pra quem espera De joelhos É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos Que os céus se abrem Deus manda a resposta E me faz entender É de joelhos Que eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos E você diz Que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus diz Que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Ele é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Vou-te a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Vou-te a sonhar Vou-te a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Vou-te a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Ele está realizando sonhos Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar Se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar Vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver Quando estiver Frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Não tenha medo Irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar E dar vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Toda vez que o mar Toda vez que o mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem parar Ó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas e se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas e se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a enganar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma alegoria cortada Mas há o cheiro das águas E Deus, minha vida, restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me desvia Essa promessa Me garantia Ainda há esperança Para a flor e portada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ouça o seu troco no real Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro dessa água Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde Deus tocar Tem mais, sabe o que ele fez? Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério O próprio Deus me levantar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Todos, todos da minha casa Eu fui uma árvore cortada Vão para criticir Eu fui uma árvore cortada Comumbre curonu Eu fui uma bênção Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história, me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha pedra Muda a minha história, me chama pelo nome Muda a minha história, me chama pelo nome Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama pelo nome Me chama pelo nome Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala para o teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia